A TACA DE SOLOMON Apresentando a dramática luta da contra-espioragem americana Enfrentando os agentes do eixo com suas intrigas diabólicas Estranando Rod Cameron, John Marsh, Duncan Arnaldo e Lionel Rice Produção Republic, distribuição Cine Video, versão brasileira IC de SOLOMON A TACA DE SOLOMON A TACA DE SOLOMON Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.